Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita, e eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a caldo cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo, e é por isso que eu estou dando essa calma pra vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição, não perde essa oportunidade. É, rapaziada, acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios, e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus. É, aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do... Sem hack, 1337. Rapaziada. Ainda chegando agora, eu nunca usei hack, tá? Era só um comando, enfim. Estamos aqui pra mais um vídeo de CSGO, mais um vídeo, onde eu irei falar sobre duas coisas que todo mundo que é brasileiro gosta do CSGO, gosta de skins do Galvez. Obrigado. Gosto muito do Galvez e, mano, ele gosta muito de skins. O cara tem grana, a gente sabe. E ele tá investindo muito alto em skins. Tá fazendo uma coleção fenomenal, muito linda. Já é um dos inventários mais caros do Brasil. O inventário dele tá top. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre as duas AWPs The Prince do Galvez, né? Duas AWPs exatamente iguais. O float inteiro igual. Ele comprou essas duas skins. Colocou o nome em uma de Henrique e outra em Lucas, né? Referência ao Henrique e ao Lucas 1. Vocês estão ligados? Galvez é louco. E, mano, recentemente ele fez novas aquisições para o seu inventário. Eu tô aqui pra mostrar essas novas aquisições. Dessas aquisições, um grupo, é uma coleção que ele tá fazendo. Ele é viciado nesse negócio. Ele, literalmente, tá pegando todas as infecções do mundo, já falo sobre. E também uma nova M44, que acredito eu que seja a M44 mais cara do Brasil. Enfim, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, ó, deixa o like. O like é muito importante, se inscreve no canal. E participe aí dos sorteios que eu estou fazendo, sorteios caros. Só de item top, de muitos itens. No final do vídeo eu falo mais sobre, porque eu sei que vocês não gostam muito de enrolação. Tô aqui no skin do Gauleys. Vou adicionar o cara, né? Ah, tá na lista cheira. Ô, libera espaço aí, cara. Aceita aí o... Vamos pro inventário dele. Bem, pra falar aqui sobre as skins, eu não vou deixar a minha cara. Vou colocar uma gameplay de fundo, porque fica muito mais legal. Galera, o inventário do Gauleys tem apenas nove páginas. A maioria aqui vocês já conhecem. Porque eu já mostrei pra vocês. Hoje eu estou aqui para mostrar suas novas skins. E ó, eu sei. Postei um vídeo há poucos dias. De qualquer forma vale a pena, porque é fenomenal o que ele fez. Começando aqui por essa 5-7 Aquecimento de Aço Blue Jam. Vector New Float não é dos melhores, mas... É uma Blue Jam, cara. Foda-se o Float. As Blue Jams são extremamente raras. Essa tem o pattern 278. Não é a melhor Blue Jam possível do CES, né? Não é a melhor pattern possível, mas... É muito linda. É bem legal. Porém, é o item mais simples que eu irei mostrar nesse vídeo. Prestem atenção na nova M4A4 do Gauleys. Nada mais é do que uma M4A4 Start Track Howe Factor New. Uma Howe Start Track Factor New. Todos sabemos que já é a M4A4 mais cara do CES. Extremamente rara, extremamente linda. Agora, quando essa M4A4 possui um float bom abaixo de 0.01... Meus amigos, estamos falando de papo de 10 mil dólares. No mínimo, no mínimo, no mínimo, chutando baixo. E essa do Gauleys tem o float 0.007. É a sexta melhor do mundo, ou seja, a M4A4 Howe Factor New Start Track. Com o sexto melhor float do mundo. Detalhe, não é duplicada. E isso importa muito. Muito, muito mesmo. Afinal, uma skin duplicada, não existe nenhuma outra igual no mundo. Pra quem não sabe o que é uma skin duplicada, antigamente... Tinha como você forjar um scan, mandar pra Valve e ela devolvia a sua skin. Depois você pegava a sua de novo, enfim... Nessa época, isso era possível e muitas skins raras foram duplicadas. Não foi o caso dessa. E ó, rapaziada, de verdade, menos que 12 mil dólares, ela não vale. Eu ia mostrar o que eu tenho aqui pra vocês, mas eu tô em outra conta. É... Novidades em breve. Ele apareceu com um chrome foil aqui no inventário também. Não sei se ele irá colar a M4A4, não sei o que ele irá fazer, enfim. Vamos falar sobre as luvas do Gauleys. O Gauleys, pelo que eu entendi aqui, ele é viciado em um tipo de luva. Como assim, um tipo de luva? O CS possui diversos tipos de luva. No caso, as luvas de faixas, que são literalmente aquelas luvas que nada mais são do que faixas enroladas na mão. Tem a Sport Gloves, Driver Gloves, Moto Gloves, Hydra Gloves, Especialist Gloves e as luvas de cão de caça. O Gauleys, ele gosta muito, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que tudo indica, né? Das luvas de faixas. E eu já falei diversas vezes pra vocês aqui no canal, que skin de luva em Factory New é algo extremamente raro, é algo extremamente caro. Se você for pegar a luva mais cara do CS, a Pandora, uma Minimal Wear custa 4 mil dólares. Uma Factory New pode ultrapassar facilmente ali os 10 mil dólares, porque dropam pouquíssimas luvas em Factory New no mundo. Pouquíssimas. Alguns modelos de luvas, existem menos de 5 em Factory New no mundo. Elas são muito raras, muito raras, muito cobiçadas e por isso muito caras. E o Gauleys, que é viciado em luvas de faixa, ele literalmente está comprando todas que existem em Factory New. Praticamente, porque faltam duas. Duas que ele já tem, porém em Minimal Wear, mas tudo indica que ele fará um upgrade pra Factory New. O cara tá louco. Quais são essas luvas? Todas essas, ele já possui em seu inventário, 6 em Factory New. A primeira luva dessa que podemos encontrar em seu inventário, bem, ele tem aqui uma faixa Arborea. Essa que vocês estão vendo na tela é a do Gauleys, Factory New. Eu particularmente não gosto muito, enfim. Essa luva hoje no mundo, existem apenas 27. Apenas não, porque uma luva, Factory New, existia em 27 no mundo até que é bastante. De qualquer forma, é rarinha, mas não tão cara quanto as outras. Ele também tem aquelas luvas de faixa, fita adesiva, que aqui é literalmente uma fita adesiva, rapaziada. E Factory New, a dele possui o terceiro melhor float do mundo, de 15 Factory New existentes aí pelo mundo. Essa luva vai muito bem, com facas Vanillas ou então Blue Steel. De todas que eu irei mostrar nesse vídeo, com certeza a mais bonita é a Super Impressão, que vai muito bem com qualquer faca Gamma Doppler Phase 3. Essa luva é fenomenal. Eu acho ela linda e espetacular. Quem não lembra do Kit Aqua que eu fiz com ela, ele tem uma Factory New, é uma das mais caras aqui. Pode chegar até 4 mil dólares. A dele possui o sétimo melhor float do mundo, de 10 luvas. Então você vê que já é uma quantia bem menor do que as outras. Slaughter, quem não conhece a Slaughter. E o Gauleys também tem uma Factory New. Essa luva aqui, Factory New, é bem diferente das outras, porque ela é bem vermelha. As outras, um desgaste branco ali perto da região do início dos dedos. Então assim, tá aí uma luva que tem uma diferença grande em ter Factory New. Camuflagem digital, outra que ele tem, Factory New. Não sou muito fã dessa luva, mas cara, gosto é gosto. E mesmo não sendo tão fã dessa luva, eu tenho que admitir que essa coleção do Gauleys é monstro. A dele possui o terceiro melhor float do mundo, de 17 luvas dessa Factory New existentes no mundo. E pra finalizar aqui, Faixas Couro, que essa sem Factory New eu acho bacana, mano. É uma luva realista, que remete a algo que existe na vida real. Factory New, ela fica perfeita. Então mano, mesmo não sendo nada extravagante, nada muito chamativo. Eu acho sim que essa luva aqui é muito bacana. E ele também a possui, Factory New. Uma das mais bonitas, que por enquanto ele não possui Factory New, é a Caveiras de Cobalto. Ele tem uma Minimoware com float 0.10, que não é um dos melhores float possíveis. Eu tenho uma 0.07 aí. Em Minimoware é uma das melhores do mundo, mas não vou nem propor o Gauleys, porque com certeza, né. Caso ele queira uma dessa, ele vai atrás de uma Factory New pra fechar a coleção. Mas é uma luva muito bonita aí, que mano, em breve o Gauleys vai aparecer com uma dessa em Factory New, tenho certeza. Gauleys é monstro, rapaziada. Sou fã, sou fã, sou fã demais. Quem dera aí onde eu poder gravar um vídeo com ele aqui pro canal, mano, seria fenomenal. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo sobre o mundo das skins. Deixem aí nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse sobre o mundo das skins ou sobre o inventário de alguém. Estão ligados aqui no canal de baixo 1, 3, 3, 7, todos os dias. Dois vídeos novos, um às 14, outro às 9 horas. Vídeo de qualidade, tá ligado? Vídeo, mano, gostosinho. Tá ligado? Vídeo bom, vídeo bom. Vídeo bom todos os dias, duas vezes por dia, no caso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal de baixo 1, 3, 3, 7. Vídeo bom, vídeo bom. Tchau, tchau.